Oi, eu sou a Laísa, se amei a Isa. Nós vamos medir os decibéis de gritos, construções e conversa da escola. A gente vai começar pela construção. A gente, eu, meu mestre, eu vi que foi até 71. Quanto que deu, apito? 70. 70 e 80. E 78. É porque quando a gente fala, aumenta. Quando vocês falam, aumenta, tem o barulho da rua, os carros passando. Agora a gente vai medir o laguinho fazendo silêncio, para depois que a gente estivesse mudando. Antes a gente fazia silêncio, ficou mais silêncio. Agora a gente vai medir. De 72, ano máximo é 73. Agora a gente vai medir o barulho da educação física do quarto ano. Foram 85 decibéis ao todo, né? Quanto que deu? O maior foi 75, o menor, eu acho que foi 60. Então, a conversa ficou entre 60 e 75 decibéis. Bom, agora a gente vai medir a sala de aula. E a gente vai medir o decibéis, conversando antes e depois da sala. Antes? Em silêncio e conversando. Então, vai. Primeiro o quê? Em silêncio. Silêncio. São 63 decibéis. Agora conversando. Deu 68 decibéis. E o máximo do mês? Não. É. Eu acho que vai medir o meu caminho. Esse é o meu caminho.